Olá, bom dia pra você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E já começo te lembrando que hoje é sim aquele dia, gente, que tem um gostinho diferente, até pra quem está de plantão, é aquele dia mais leve. Você também tem essa sensação? Mas essa sexta-feira está cheíssima de notícias, então vamos juntos conferir os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 10 de novembro. Brasileiros são finalmente autorizados a deixar a Gaza e se preparam para voltar ao país. Israel concorda em fazer pausas humanitárias de 4 horas por dia para permitir o deslocamento e a chegada de ajuda em Gaza. Após renúncia de primeiro-ministro, o presidente de Portugal define novas eleições para março de 2024. E a gente fala também sobre a primeira cirurgia de transplante de olho total do mundo que aconteceu nos Estados Unidos. Um grande avanço para a medicina. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Bom, a tão aguardada autorização para que os brasileiros deixem a região da festa de Gaza finalmente saiu. O governo já prepara então uma operação para receber o grupo com 34 pessoas. O avião da Força Aérea Brasileira, que estava no Cairo, no Egito, desde o dia 18 de outubro, finalmente dará sequência à missão de repatriação e trará os 24 brasileiros e os 10 familiares de volta ao país. Há mais de um mês, desde a escalada do conflito entre Israel e Hamas, o grupo a ser repatriado pelo Brasil se prepara para deixar a faixa de Gaza por meio da passagem de Rafah. O governo de Israel assegurou ao Itamaraty que os 34 nomes à espera de repatriação vão ser incluídos na lista desta sexta-feira. O avião VC-2, que está no Egito, após ser cedido pela presidência da República, vai efetuar o resgate do grupo. Em território brasileiro, o governo prepara a logística para a recepção prevista para este fim de semana. O grupo deve desembarcar na base aérea de Brasília, assim como ocorreu com parte dos repatriados vindos de Israel e da Cisjordânia. Na capital federal, brasileiros e familiares devem ser atendidos por diversas agências da Organização das Nações Unidas e órgão do governo brasileiro. Do ônibus, o brasileiro Hassan Rabi postou um vídeo comemorando a autorização para a abertura da passagem para poder continuar a viagem de volta ao Brasil. Gente, recolhemos todo mundo, já estamos do ônibus, a gente estava no grupo do Cain Unes e a gente está indo agora para a fronteira do Rafa. Espero que a gente consiga viajar hoje, chance muito grande. Talvez vai ter dificuldade, mas espero que não aconteça isso e a gente já está indo agora na fronteira. Há outras nacionalidades na relação de liberados para atravessar a fronteira até o Egito. No total, 587 pessoas aparecem na lista, sendo a maioria 256 pessoas do Canadá. Os brasileiros e familiares próximos que solicitaram repatriação para o governo brasileiro estão divididos entre duas cidades palestinas. 18 na cidade fronteiriça de Rafa, que liga a faixa de gás ao Egito, e 16 em Cain Unes, a 10 quilômetros de passagem. E a gente está aqui na torcida acompanhando essa volta desse grupo para o Brasil. E a operação Voltando em Paz, o governo federal, que resgata brasileiros no Oriente Médio desde a escalada do conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas, já repatriou 1.445 pessoas e 53 pets, vindo tanto de Israel quanto da região da Cisjordânia. Bom, e a guerra chega ao 34º dia. Nessa quinta-feira, Israel concordou em fazer pequenas pausas de 4 horas de duração por dia nas operações militares para permitir o deslocamento de civis e a entrada de ajuda humanitária no norte de Gaza. Agora a gente vai ao vivo ver imagens da região. Essa é a região da faixa de Gaza. Eles estão às 5 horas da nossa frente, estão por lá, são 13 horas e 35 minutos. Como a gente pode ver, essa pausa de 4 horas não está nesse horário, né? Porque a gente consegue enxergar bastante fumaça. Então, muito provavelmente, essa região continua sendo bastante bombardeada. O Ministério da Saúde da região, que é subordinado ao grupo extremista Hamas, afirmou que uma região com hospitais foi atacada pelas forças israelenses. O exército israelense ainda não se manifestou sobre esse ataque. Trazendo agora a guerra inúmeros e mais de um mês de conflitos, as vítimas chegam a 11.728, sendo cerca de 10.569 palestinos e mais ou menos 1.400 israelenses. O governo dos Estados Unidos afirmou que Israel concordou em fazer pausas de 4 horas por dia nas operações militares. Essas pausas permitem o deslocamento de civis e a entrada de ajuda humanitária no norte de Gaza. Segundo o anúncio, os horários desses intervalos vão ser informados à população com 3 horas de antecedência. O porta-voz de defesa israelense destacou que Israel não concordou com o cessar-fogo. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca reforçou que os Estados Unidos também não apoiam o cessar-fogo agora. O ministro da Defesa de Israel enfatizou que o cessar-fogo só vai acontecer com a liberação dos reféns que o Hamas fez. Ele ainda afirmou que os soldados das Forças de Defesa de Israel estão operando no coração da cidade de Gaza e estão muito perto do porto de Gaza. Sem dar muitas informações sobre quais seriam, as forças israelenses começaram a usar novos métodos para destruir túneis subterrâneos usados pelo Hamas. O governo brasileiro e a Polícia Federal manifestaram descontentamento com declarações de autoridades israelenses sobre a operação deflagrada no país para impedir a realização de supostos atos terroristas. Dois suspeitos de planejarem ataques a alvos israelenses e judaicos aqui no Brasil foram detidos em São Paulo na última quarta-feira. A Polícia Federal informou na quarta-feira a detenção de duas pessoas em São Paulo em uma operação para interromper a preparação de atos terroristas, mas sem especificar possíveis alvos ou apontar qualquer vínculo com grupos estrangeiros. No entanto, a Agência de Inteligência Israelense emitiu um comunicado afirmando ter colaborado com as autoridades brasileiras para frustrar um ataque no Brasil planejado pela organização terrorista Hezbollah, que é dirigida e financiada pelo regime iraniano. O Mossad afirma que a célula terrorista planejava um ataque contra alvos israelenses e judaicos no Brasil. As declarações do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshin, também foram mal recebidas, após o diplomata afirmar ao jornal O Globo que se escolheram o Brasil é porque tem gente que ajuda. Segundo diversos veículos de imprensa, uma das pessoas alvo da operação admitiu a polícia ter sido recrutada por um grupo ligado ao Hezbollah. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que nenhum representante de governo estrangeiro pode pretender antecipar resultado de investigação da Polícia Federal ainda em andamento. Já a corporação divulgou um comunicado no qual repudia as declarações feitas por autoridades estrangeiras em relação à operação policial na qual foram detidos dois suspeitos em São Paulo e que também contou com buscas em Brasília e Minas Gerais. A Polícia Federal afirmou que manifestações dessa natureza violam as boas práticas de cooperação internacional e podem trazer prejuízos para futuras ações. Desde o início do conflito no Oriente Médio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem condenado os ataques terroristas perpetrados pelo Hamas em Israel, mas afirma que as represálias não justificam as mortes de inocentes em Gaza. Nesta quinta-feira, o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, que representou o Brasil em uma conferência humanitária sobre Gaza em Paris, se pronunciou a favor de um cessar-fogo ao considerar que a morte de milhares de crianças palestinas nos bombardeios israelenses remetem a um genocídio. E vamos agora de destaque nacional, vamos falar de coisa boa. O pagamento do 13º salário deve injetar mais de R$ 290 milhões na economia brasileira. Mais de 87 milhões de brasileiros vão ser beneficiados até o dia 20 de dezembro. O tão esperado pagamento da primeira parcela do abono deve ser feito até o dia 30 de novembro aos trabalhadores com carteira assinada. Já a segunda e última parcela tem que ser paga até o dia 20 de dezembro. Trabalhadores, aposentados e pensionistas da Previdência Social, da União, dos estados e dos municípios vão receber o pagamento do 13º salário. Vão ser beneficiados 87 milhões e 700 mil brasileiros com um valor médio de R$ 3 mil. O benefício deve injetar R$ 291 bilhões na economia brasileira neste ano. O valor total representa 2,7% do PIB nacional. As estimativas são de um estudo do Diese. Para o cálculo do impacto, o Diese não leva em conta autônomos assalariados sem carteira nem trabalhadores com outras formas de inserção no mercado de trabalho que também podem receber algum tipo de abono de fim de ano. Do montante a ser pago, como o 13º, cerca de R$ 201 bilhões, ou 69% do total, vão para empregados formais, incluindo trabalhadores domésticos. E 31%, R$ 89 bilhões, para aposentados e pensionistas. Os segurados do Instituto Nacional de Seguro Social também têm direito ao benefício. Mas neste ano, o abono foi pago antecipadamente em duas parcelas, em maio e junho. O acesso à internet já chegou a 9 em cada 10 municípios brasileiros. Segundo o IBGE, o telefone e celular é o principal equipamento usado. O acesso à internet chegou a 91,5% dos domicílios brasileiros em 2022, o que corresponde a 68,9 milhões de casas do país. Em relação a 2021, houve um aumento de 1,5 ponto percentual. Segundo a pesquisa PNAD Contínua, a taxa de crescimento tem sido cada vez menor nos últimos anos por conta da universalização da internet nos domicílios brasileiros. O telefone celular é o principal meio para acessar a internet, seguido em menor medida pela televisão, pelo microcomputador e pelo tablet. Sob o aspecto da situação do domicílio, o crescimento tem sido mais acelerado nas áreas rurais, contribuindo para uma considerável redução da diferença em relação ao aumento verificado na área urbana. Em 2016, essa diferença foi maior do que 40 pontos percentuais e caiu para 15,4 pontos percentuais em 2022. O crescimento aconteceu em todas as regiões do país, sobretudo no Nordeste e no Norte, que apesar de apresentarem os maiores aumentos, se mantém como as regiões com os menores percentuais de domicílios com acesso à internet. Veja a seguir, após renúncia de primeiro-ministro, o presidente de Portugal define novas eleições para março do ano que vem. E a gente fala também sobre a primeira cirurgia de transplante de olho total do mundo, que aconteceu nos Estados Unidos. Os detalhes a gente conta depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques desta sexta-feira para você. O governo federal anunciou nesta quinta uma queda no desmatamento da Amazônia nos 12 meses até julho, o melhor resultado em quatro anos. Mas vale destacar que a maior floresta tropical do mundo não escapa dos incêndios por conta de uma forte seca. O desmatamento na Amazônia Legal no período de agosto de 2022 a julho de 2023 alcançou 9.001 quilômetros quadrados, o que representa a queda de 22,3% em relação ao ano anterior. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, nesta quinta-feira. Os números do INPE representam o melhor resultado desde 2019, ponto de partida para uma alta no desmatamento na selva amazônica, que alcançou um máximo em 15 anos entre agosto de 2020 e julho de 2021. O governo voltou atrás e mudou as regras para a movimentação de passageiros no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Então, a partir do ano que vem, o terminal não deverá receber mais do que 6 milhões e meio de pessoas. Quem traz para a gente mais informações é o nosso repórter Anderson Nascimento. O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou nesta quarta-feira que decidiu revogar a resolução que limitou os voos com chegada e partida do aeroporto Santos Dumont a um raio de 400 quilômetros e também a proibição de fazer conexão com aeroportos internacionais. Sendo assim, só poderiam decolar e aterrissar no aeroporto os voos de Congonhas, São Paulo, e de Vitória, no Espírito Santo. A pasta informou que a nova regra para a organização dos voos e operações, Nela, foi definido, assim, um limite de até 6 milhões e meio de passageiros por ano. Na prática, a medida deve restringir o fluxo de passageiros do aeroporto a menos da metade de sua capacidade anual, que é de aproximadamente 15 milhões, segundo dados da Infraero. Limitar os voos do Santos Dumont foi um pleito do governo do Rio de Janeiro e da Prefeitura da capital que buscavam uma forma de viabilizar a operação de outro aeroporto no Rio, o Galeão. No entanto, especialistas e passageiros argumentavam que a medida prejudicaria o Santos Dumont, um dos aeroportos mais movimentados do Brasil. O pedido foi atendido pelo governo em cerimônia no Rio de Janeiro, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em agosto deste ano. E a nova regra passa a valer a partir de janeiro de 2024. Muito obrigada, Anderson, pelas informações. E agora seguimos com o destaque internacional. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, convocou nesta quinta-feira eleições antecipadas para o dia 10 de março de 2024. Isso porque o ex-primeiro-ministro, António Costa, renunciou na última terça-feira após suspeita de envolvimento em um escândalo de corrupção. Rebelo de Souza se reuniu previamente com os membros do Conselho de Estado, um órgão consultivo, para discutir a situação política do país. O presidente poderia optar por dissolver o parlamento e convocar eleições legislativas antecipadas ou convidar algum líder para formar o governo. Portugueses, chamado a decidir sobre o cenário criado pela admissão do governo, consequência da exoneração do primeiro-ministro, optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março de 2024. As principais formações da oposição, tanto da esquerda quanto da direita, manifestaram apoio à convocação de eleições. Já os socialistas, que contam com maioria absoluta no parlamento, preferiam que um novo primeiro-ministro fosse designado, mas pediram que um possível pleito fosse realizado somente em março, o que permitiria encontrar um sucessor para António Costa. O agora ex-primeiro-ministro é suspeito de peculato, corrupção ativa e passiva de titulares de cargos políticos e de tráfico de influência na concessão de licenças para extração de lítio de produção de hidrogênio verde, de acordo com o Ministério Público português. Costa conquistou uma vitória esmagadora em janeiro de 2022, mas viu sua popularidade despencar após uma sequência de escândalos de corrupção. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu o pedido para aprovar um novo medicamento para a perda de peso. Nos Estados Unidos, o remédio já pode ser comercializado. As autoridades de saúde dos Estados Unidos aprovaram o medicamento para emagrecer Zep Bound, do grupo norte-americano L-Lily. A expectativa é que ele esteja disponível nos Estados Unidos em algumas semanas, e os analistas preveem que será um sucesso de vendas. O medicamento, que é uma injeção semanal, é indicado para pacientes com sobrepeso ou obesidade, que sofrem de pelo menos uma condição relacionada, como hipertensão, diabetes tipo 2 ou colesterol alto. O principal ingrediente ativo do medicamento é a tirzepatida. Em um ensaio clínico envolvendo mais de 2.500 adultos com peso médio de 104 quilos, as pessoas perderam 22 quilos tomando a dose mais alta permitida, juntamente com dieta e exercícios físicos. Quem tomou a dose mais baixa perdeu 15 quilos, e com o placebo perdeu 3 quilos. O Zep Bound será vendido por mais de mil dólares, ou cerca de 5 mil reais, mas a farmacêutica diz que as pessoas cobertas por seguro de saúde nos Estados Unidos poderiam pagar apenas US$ 25 pelo medicamento para um a três meses. Os efeitos colaterais incluem problemas de estômago, dor abdominal, reações a injeções, reações alérgicas e queda de cabelo, entre outros. Foi descoberto que causa tumores de células C da tireoide em ratos, mas não se sabe se o mesmo aconteceria em humanos. Uma equipe de cirurgiões de Nova Iorque afirmou ter realizado o primeiro transplante de um olho inteiro do mundo, um procedimento descrito como um grande avanço médico, embora ainda não se saiba se o paciente irá de fato recuperar a visão. A operação envolveu 140 profissionais e durou cerca de 21 horas. Vamos ver. A cirurgia inovadora consistiu em extrair parte do rosto e todo o olho esquerdo de um doador e inseri-los no receptor. O receptor é um operário de 46 anos que sobreviveu a uma descarga elétrica de 7.200 volts em junho de 2021, quando seu rosto tocou um cabo eletrificado. Aaron James sofreu graves lesões, como a perda do olho esquerdo, o braço esquerdo, acima do cotovelo, todo o nariz e os lábios, além dos dentes da frente, a bochecha esquerda e o queixo até o osso. Ele foi encaminhado ao NYU Langenhealth Centro Médico Líder em Reconstrução Facial, onde foi realizada a intervenção em 27 de maio. Transplantar um olho inteiro foi durante muito tempo o santo grau da ciência médica. E embora os cientistas tenham tido certo sucesso em ratos, a operação nunca tinha sido realizada em uma pessoa viva. Embora o olho esquerdo transplantado tenha dado sinais de boa saúde, não é certo que James vá recuperar a visão. Mesmo assim, os médicos afirmaram que James era o candidato ideal para o teste. O olho direito de James permanece intacto e o transplante facial já significava que ele precisaria de medicamentos imunossupressores de qualquer forma, o que favorecia o custo-benefício, ainda que o transplante do olho esquerdo conferia apenas um valor cosmético no lugar da visão. James ainda vai precisar retornar a Nova York para consultas mensais de acompanhamento e tem a opção de voltar a trabalhar como gerente de segurança para trabalhadores de linhas de alta tensão no futuro. Uma notícia incrível, né? Um grande avanço da medicina. Bom, essa edição fica por aqui, direto da África do Sul. Você acompanha agora imagens do Tamb Elephant Park, uma reserva de caça. Você sabia que o continente africano é o terceiro maior em extensão territorial do planeta? Pois é. Muitos turistas procuram a África para fazer safária. O encontro com animais selvagens nas grandes savanas africanas está no roteiro aí de muitos aventureiros, muitos corajosos. Você está vendo imagens de elefantes aí na sua tela? Você já ouviu falar que os elefantes africanos têm as orelhas maiores que as dos elefantes asiáticos? Pois é, eles podem viver até 70 anos na natureza, então podemos estar vendo aí senhores elefantes. Outra curiosidade é que os elefantes têm grandes cérebros e uma memória aí incrível. Acredita-se que eles conseguem reconhecer outros elefantes e pessoas anos mesmo depois de terem visto pela última vez. Está aí o motivo daquela expressão memória de elefante. Pois é. Infelizmente, ao lado de toda essa beleza territorial, o continente africano concentra 21 países mais pobres do mundo. A lista total engloba 30 países. A África está às 5 horas da nossa frente, portanto são 13 horas e 54 minutos por lá, 8 horas e 54 aqui para a gente. E aí, esse é mais um país para entrar aí na nossa lista de sonhos, de lugares a gente conhecer? Por que não? Eu volto a uma da tarde com mais informações e mais lugares inusitados e curiosidades por esse mundão afora. Até mais! E aí, esse é mais um país... Obrigado.